Olá, meus queridos amigos aqui do canal Forças da Natureza, aqui quem fala é o Jim McMeer, mais uma vez aqui hoje falando sobre arte. Gente que sente falta dos vídeos sobre esoterismo em breve, estou voltando, tá? É que o foco no momento é arte, mas essa semana vai ter novidades. Bom, hoje eu vou começar uma série de vídeo-áudios, mas vocês acompanhem as imagens, por favor. Eu estou colocando aí no decorrer do vídeo, né? A pintura que a gente vai falar hoje, nós vamos desvendar algumas das cores usadas daquela época, nas eras medievais, tanto em movimentos renascentistas, né? Como em toda parte ali, desde o gótico, enfim, Flamengo, tá? Tudo que engloba essa arte antiga. Então, hoje eu vou falar sobre um pintor muito antigo, gente, de uns 700 anos ou mais atrás, que é o Giotto, tá? Giotto di Bondone, né? Ele é um pintor italiano, né? Que aparece ali naquele momento da pintura, onde além de estar praticamente no início do renascimento, né? Praticamente ele foi ali o primeiro pintor ocidental, né? Do seu tempo. Começou ali com 12 anos de idade, assim, numa boa, no meio do mato, no campo, ele começou a desenhar em pedras, em coisas naturais. E aí, né? Foi visto, foi descoberto e foi estudar em Florença, e aí foi se desenvolvendo, buscava uma pintura mais realista, porque naquela época as pinturas eram terrivelmente sem profundidade, não tinham tanta perspectiva. Então, ele começou a dar uma melhorada, né? Vemos em Van Eyck, praticamente uns quase 100 anos depois, uma melhora maravilhosa. Mas antes dele, o primeirão ali, sabe? Foi Giotto, com toda uma técnica que ele tinha, né? De perspectiva muito boa, um realismo muito legal, que uma hora eu vou falar mais sobre ele, tá? Enfim, vamos falar sobre o quadro Pentecostes, que é uma pintura religiosa, né? Realizada em cerca de 1.300, 1.310, mais ou menos, feita em tempera a ovo, tá? E madeira de álamo, né? Essa pintura, ela tinha 45,5 centímetros de altura, por 44 centímetros de largura, tá? Então, ali, ela vem ali na Renascença Italiana, onde tudo começa ali, na Escola de Trecento, né? Então, a gente pode ter uma noção maior, através das cores, porque é interessante vocês saberem um estudo maior sobre as cores que a gente está falando, que eu venho falando aqui no canal direto de vermelhos de chumbo, de vermelhão, de branco de chumbo. Então, vamos ver na prática essas cores, através dessa pintura. Eu vou colocar aí uns zooms, tá? Na imagem, vocês fiquem de olho, ouçam o que eu digo e olhem as imagens, tá bom? Então, vocês vão perceber aí uns números na tela, que vai indicar onde eu vou estar falando sobre as cores que estão presentes na tela. Na tela não, no painel, né? Então, essa pintura, na verdade, Pentecostes, ela é uma das séries de sete painéis semelhantes que descrevem todos os episódios da vida de Jesus, tá? Eu não vou mostrar todos, eu só vou mostrar esse hoje, que senão o vídeo vai ficar grande. Então, essa mesa, ela fazia parte de um dos retábulos, que é a igreja de Santa Croce, encomendou a Giotto para a decoração de suas capelas. Então, a obra, ela apresenta um espaço interior, né? Com uma profundidade bem alcançada. E que ocorre o episódio da vinda do Espírito Santo ali. Vocês podem perceber isso na imagem, tá bem clara. Então, a sala, ela é bem construída, dentro de todas as leis racionais da matemática, né? Apresentando uma decoração, assim, muito atraente no topo, como no painel também da última ceia, do mesmo retábulo, a gente percebe isso. Então, a imagem apresenta dois momentos consecutivos da mesma sequência do Pentecostes, que Giotto começou a dar de forma plausível, tá? Então, na sala interior, o próprio evento acontece. As línguas de fogo na cabeça dos discípulos ali de Cristo, vocês estão vendo aí na imagem, e a pomba do Espírito Santo no topo, a partir da qual os raios de luz, eles começam ali, tá? Então, o dom de línguas que ele confere aos apóstolos, né? É uma passagem do livro de Atos, se eu não me engano, tem o seu resultado em primeiro plano. Então, nas reações dos homens que os ouvem falar na mesma língua, em frente à porta da casa onde o Pentecostes está localizado ali. Então, se os rostos dos apóstolos nos mostram a confusão e a surpresa, né? Inerentes ao evento que está ocorrendo ali, não menos expressivo que isso, são os olhares incrédulos dos personagens do lado de fora da pintura, ali na casa ali, né? Ou o gesto pensativo da figura que está ali no lado esquerdo da imagem, sabe? Dá para vocês verem daí da pintura, né? Então, a pintura, assim, muito bonita, muito complexa, né? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre as cores usadas, né? Eu talvez possa até citar aqui o livro de Atos, para que vocês possam entender um pouco melhor. Não sei se vai ficar grande, eu anotei aqui, deixa eu ver. Mas, antes de qualquer coisa, já peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, que eu preciso muito disso, né? Desse feedback de vocês. E eu vou falar aqui, primeiramente, alguns pigmentos que ele usou, antes de falar um pouco mais sobre a pintura, tá? Como o nosso vídeo é rápido. E no final, eu vou colocar a sinalização de onde estão essas cores. Então, a paleta de Giotto, nós temos ali cores de terra, como ocre vermelho, amarelo ocre, sangue de dragão, que é raríssimo, raríssimo na história da arte, né? Terra verde, branco de chumbo, ocre vermelho, ocre amarelo, azurita, tá? Que era bem comum naquela época, vermelhão, que é o sinabrio, ouço feito de mercúrio, e azul ultramar, vindo do lápis lazuli, tá? Não existia esse ultramar de hoje, baratinho, era raríssimo e caro, dava um trabalho pra fazer, meu Deus, dá, né? Porque eu faço. Tá, gente? Então, deixa eu ver se eu posso citar aqui essa parte da história aqui do livro de Atos. Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 3, tá? Eu vou ler rapidamente aqui. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam juntos em um só lugar. Parte 2. De repente, um som, como o supro de um vento violento, veio do céu e encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles viram que pareciam ser línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, em outras línguas, como o Espírito lhes permitiu. Agora, estavam em Jerusalém, judeus tementes a Deus de todas as nações que estão debaixo do céu. Quando ouviram esse som, uma multidão se reuniu em perplexidade, porque cada um ouviu sua própria língua sendo falada. Totalmente espantados, perguntaram, não são todos esses que falam, galileus? Então, como é que cada um de nós os ouve em nossa língua nativa? Partos, Medos e Elamitas, residentes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Pontos e Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e partes da Líbia, perto do Sirene, visitantes de Roma, judeus e convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarando as maravilhas de Deus em nossas próprias línguas, espantados e perplexos, eles se perguntaram, o que isso significa? Alguns, no entanto, zombaram deles e disseram, eles beberam muito vinho. Então, esse seria o texto de Ásia. Então, aqui, começando a nossa análise, vocês reparem aí nas imagens, não sei se já passou aí, vamos ter alguns números, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, isso daí é a análise dos pigmentos que foram usados nessa pintura feita com tempera-ovo. Então, os alos dos apóstolos, aquelas auréolas ali, dourando com folha de ouro sobre uma fina camada ali de verde terra ou de terra verde, chame como quiser, que é feito de celadonita ou de glauconita, que eu acho que já mostrei esse pigmento para vocês, tem uma leve camada de terra verde ali. Então, esse método de douramento, ele é bastante incomum para aquela época, pois normalmente os pintores nesse período, eles preferiam usar o fuste vermelho, né? Que é uma gila contendo óxido de ferro com uma camada inferior do ouro. Aí, o 2 ali, ó, é a parede de fundo, tá vendo? Ela é amarela, não é? Amarelo levemente esverdeado, tá? Então, a camada inferior, vocês veem nas rachaduras, se vocês aumentarem a imagem, consiste ali de ocre vermelho com um pouquinho de branco de chumbo, que ficou meio rosado, né? Nas rachaduras. Enquanto que a camada de cima é o famoso amarelo estanho chumbo ou amarelo de chumbo estanho, tá? Que é um amarelo muito usado naquela época. Muita gente fala, ah, era ocre. Não, não tem nada de ocre. É amarelo de chumbo estanho que é uma das cores que eram mais usadas durante a época medieval. Então, as cortinas ali, na parte 3, ali onde tem o número 3, as cortinas cor-de-rosa da figura à esquerda, três camadas de uma mistura de laca, né? Motherlake, que já existia. Pode ser também, há uma hipótese que seja o sangue de dragão que dá o mesmo tom praticamente da laca, um pouco mais quente, com branco e vermelho de chumbo, tá? Coberto de dourantes e mordentes. O mordente, ele consiste em chumbo branco e óleo de secagem, que é aqui na parte 3, tá vendo? que é mais branco, meio amarelado. Então, o que mais aqui? O manto laranja, nós temos aqui o número 4. O manto laranja dessa figura, desse cara meio estranho aqui, parecendo corcundinha, é ocre laranja mesmo, tá? É um tipo de terra, dióxido de ferro amarelo, alaranjado, com reflexos em ocre e uma laca não identificada, amarela, que provavelmente ali também tenha um pouco de litarge, tá? Pelo que eu observei. O padrão do mosaico ali na parte 5, agora número 5 ali, da arquitetura, lá no topo, tá vendo? Lá em cima, arquitetura, no fundo, são camadas espessas de azurita. Claro, gente, a pintura tem praticamente 720 anos, né? Por aí ou mais, ou menos, sei lá. Então as partes azuis escuras ali é a azurita. A azurita, ela tende, dependendo de como é pintada, dependendo da qualidade, ela tem vários tons. Tem uns bem azuis, tem uns bem clarinhos e tem uns quase pretos, é aquele azul tipo o azul da Prússia, né? Na época. Então ela pode ficar um azul parecendo preto, tá? E ali é o que aconteceu. E ali a gente tem o contraste do Vermilion, né? Que tal um Vermilion mais puxado pra cor de terra? A gente sabe que o Vermilion, ele modifica muito, tá? Então a gente pode ter variações de Vermilion mais puxados pra cores de Siena Queimada e outros pra aquele Vermelhão mesmo, parecendo o Vermelho de Cádio, tá? Então sobre uma camada ali de chumbo branco nas partes vermelhas do mosaico, né? Que vocês estão vendo aí esse contraste, né? Então as chamas, né? Chegamos ao ponto, as chamas ali são feitas de as chamas que estão na cabeça dos apóstolos há uma sugestão que seja realmente o sangue de dragão que é extremamente raro mesmo naquela época produzido de resinas, né? Da árvore do dragoeiro, tá? Que eu já falei aqui sobre ela e já fiz essa tinta raríssima. Tá vendo essas chaminhas ali? Provavelmente o amarelinho no meio é o amarelo que está em chumbo, tá? Porque eu conheço bem esse tom. E ele está, com certeza é ele que está ali no meio. Então na parte 7 ali as cortinas azuis esverdeadas da figura à direita a camada inferior ali de azurita e chumbo branco, né? Com revestimento de azul com azurita e um pouco de lápis lazuli, tá? Então a cor de carne é no número 8 que é a cor da pele do personagem que está de roupa de cor azurita aí, tá vendo esse aí? Outro corcundinha. A primeira camada é uma mistura de branco de chumbo, né? Com um pouco de vermelho, tá? E pequenas quantidades de preto, né? Não tinha uma grande gama. Então os detalhes mais escuros dos olhos do nariz, ali, boca, tudo são as cores de terra, né? De sombra, de preto, enfim, de marrom, tá? Então essa foi a nossa análise sobre a pintura Pentecostes de Giotto. Espero que vocês tenham gostado e indiquem para os amigos, compartilhem, né? Entrem na nossa página de artes lá, Escola de Pintura, Escola Brasileira de Pintura Flamenga e Surrealista, tá? Curtam nossas páginas, curtam meu Instagram novo, aí que é o Instagram que eu estou usando é um que é restrito, tá? O que é aberto eu não estou usando mais. Vocês podem mandar a solicitação que eu aceito, tá bom? Então, beijo para vocês, tudo de bom, até a próxima e aí vem mais vídeos bem instrutivos sobre arte, sobre esoterismo, sobre várias coisas alquímicas que eu amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.